Índia O nosso povo indiano Clama Ó Senhor Aleluia Ó Senhor O povo indiano O povo indiano Ó Senhor Glória a Deus Pica do chão A mão da obra missionária Nas terras moçambicanas Teve início Em 1995 O nome de Deus Glória a Deus A misericórdia do Senhor Desindo manifestada Para a vida do Senhor Glória a Deus Que neve são Estamos na lista Dos países mais pobres Do mundo Isso devido à extrema pobreza que há por isso a nossa ilha está sendo sacudida a salvação aleluia glória a Deus para que Deus é muito difícil usar e assim podemos levar a palavra porque o nosso povo está indo de volta mas que o homem vai assistir o público na aldeia mais próxima igreja não podemos